Música É hoje que nós vamos acabar de vez com esse mistério de lobisomem Eu duvido que é lobisomem É, vocês estão certos Deve de ser bicho homem mesmo Na certa é o capitão do mato Eles estão com medo agora de enfrentar o quilombo de frente O quilombo agora está grande e forte É, deve de ser isso Mas que eles estão atacando tudo escondido Eu não sei porque vocês estão achando que não é lobisomem Se existe gente E existe o lobo também Por que é que não pode existir lobisomem? Uuuuh Pra mim é lobisomem mesmo Já, já, nós vamos saber moleque Vambora, por aqui, bora Vão ficar tudo juntinho pra mole assustar o bicho Ouvir voz de gente É lá no alto da trilha Tem gente seguindo com a tocha Deve de ser capitão do mato, gente É melhor nós apagar as tochas então Ai, joga lá no zirrache É mesmo, graça Quase no cá Vem Guava um suco de fundo Coisa, coisa Tá aí os lobisomem Capitão do mato, caçador de escravo Eles devem ter pego as crianças Pegar não, esses malditos vão Não, 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 silêncio Vão ficar tudo de bico calado Sem respirar Primeiro nós temos que saber onde elas estão E se elas estão bem Não, vamos agora ficar escondidos Se eles atacarem, a gente reage Foram eles Foram os capitão do mato que levaram as crianças É Todo mundo pensando que era lobisomem Não, mas era bicho homem mesmo Nós temos que descobrir agora Onde é que eles guardaram as crianças que desapareceram É, eles devem ter ido lá para o lado das cavernas do morcegão É por isso que a gente não tinha visto eles ainda Por que, moleque? Porque todo mundo no quilombo tem medo de ir lá para os lados da caverna Eu mesmo já ouvi muitas pessoas dizer Que lá na satase de cavernas do morcegão Diz que lá que estava escondido tal lobisomem Então se é para lá que nós vamos achar esses bandidos E dar um jeito de libertar as crianças Ai 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 Quer que eu descarregue no colo, moleca? Não, não. Pode ir que eu já vou indo. Vambora. Pode ir que eu já vou tirar o spin. Só vou tirar o spin e já vou. Cadê a boneca? Ué, a boneca sumiu? Ela estava aqui agora com a gente. Será que eles pegaram a moleca? Socorro, socorro! Eles me pegaram! Eles pegaram a moleca? Eu mato ele! Deu mal, moleca! Calma! Nós temos que pensar que eles estão com as crianças. Eles pegaram a moleca, pai. Nós temos que ser mais espertos que esse capitão do mato. A gente tem que arrumar um jeito de pegar eles de surpresa, André. Então, se vamos atrás dele, na direção do grito da moleca. Calma, calma. Primeiro nós temos que saber onde está o acampamento desse capitão do mato. É, e temos que fazer todo mundo junto, que é para eles não pegar mais nenhum de nós. Vamos, vamos, por aqui. Vamos, 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 vamos,